Como é bom, Senhor, poder louvar o Seu Santo Nome. Como é bom, querido Pai, poder render-lhe glórias, honras, louvores. É nesse momento que cumprimos o papel dos anjos que estão aí no céu louvando ao Seu Nome, que os louvores aqui oferecidos possam ter sido unidos aos louvores dos anjos celestiais como um cheiro suave, como um cheiro agradável diante do Seu trono. Uma pequena parte, querido Senhor, do Seu povo se congrega nesta manhã de sábado, não com o intuito de simplesmente estar na companhia dos irmãos, mas com o desejo sincero de lhe prestar adoração, porque o Senhor é digno de recebê-la. Que o Senhor possa aceitar a nossa adoração nesse dia e que este culto possa subir como um maravilhoso incenso, como o cheiro de unguento, até a presença do Seu trono. E que o Senhor possa aceitar nesta manhã nossa adoração. Que o Seu Santo Espírito continue tendo acesso em nosso meio, não somente em nosso meio, mas também em nosso coração. Por isso lhe imploramos para que o Senhor nos purifique do pecado, nos purifique da iniquidade, para que possamos ser um templo limpo, no qual o Seu Espírito Santo deleitar-se-á em habitar. Seja com cada adorador aqui nesta manhã e que cada um possa voltar para o Seu lar imbuído por Seu Santo e Bom Espírito. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo estejam em nosso meio. Amém, Senhor. Então, hoje nós vamos avançar, irmãos. Vamos avançar no nosso tema, que é Verdades para o Tempo do Fim. Nós vamos nos estender até amanhã, se Deus quiser, à noite. Vamos concluir esse pequeno encontro. E até lá nós vamos cantar muito, né, Otacílio? Tomara que essa sanfona não desafine, né? Ou o sanfoneiro, tem que dar um alimento forte para ele e para ele aguentar. Irmãos, Eclesiastes 1,9 diz, Aquilo que foi é o que é e também será. Eclesiastes, capítulo 3, verso 15, repete a mesma ideia. O que passou é o que sucederá e é o que acontece, de modo que não existe nada de novo debaixo do céu. O livro Mensagens de Escolhidas, volume 3, na página 339, diz, Todos os grandes eventos relativos à igreja no passado, esses se acumularam e foram guardados para a última geração. E evento após evento tem se repetido nesses últimos dias. Primeiro aos Coríntios 10, verso 11, também, que diz que todas as coisas referentes a Israel foram escritas como uma figura para aqueles que são chegados aos fins dos tempos. Então, se nós quisermos ter precisão em discernir o futuro, basta nós olharmos para o passado. Ou seja, o passado lança luz dos eventos que terão lugar no futuro. Então, se nós quisermos saber de maneira muito detalhada o que aguarda o povo de Deus no futuro, perseguições, fracassos, glórias, basta olharmos para o passado. O passado é uma digital precisa dos ecos de coisas que ainda não aconteceram. Coisas que estão no futuro. Então, é importante termos esse pensamento. Hoje nós vamos estudar de maneira especial duas histórias. Eu não vou tomar muito tempo de vocês, não vou cansá-los muito. Quem sabe no final dá para cantar mais uns dois hinos? Vamos lá. Quem sabe no final dá para cantar mais uns dois hinos? Amém! Ah! Imaginei que vocês estavam me enganando e não estavam gostando dos louvores. Vamos cantar mais uns dois hinos no final. Eu gostaria de avaliar com vocês a história de Pérgamo, a terceira igreja das sete fases pelas quais a igreja passou, e estamos na última agora, e pegar a experiência de Éfeso, de Pérgamo, com respaldo na própria igreja de Pérgamo, e jogar essa história para o passado. Porque dentro da própria igreja de Pérgamo, é feita uma conexão com a história do passado. E aí nós vamos conectar essa história do passado com o futuro. Pois a história de Israel é uma plena representação da história do povo de Deus nos dias finais, isto é, nos nossos dias. Então vamos começar a nossa análise. Aonde está a história da igreja de Pérgamo? No Apocalipse. Pelo menos foram ao ponto. Agora em qual capítulo? Capítulo 2. Olha, vocês estudaram à noite, né? Que maravilha! Apocalipse capítulo 2. Ok. A primeira igreja apresentada no Apocalipse é a igreja de Éfeso. Esta igreja esteve no cenário mundial de que período a que período? A igreja de Éfeso. Ela esteve no cenário de que ano a que ano? Do ano 31 ao ano 100. Quem fundou essa igreja? Cristo. Esta igreja foi fundada por Cristo. A igreja apostólica, que está paralela ao primeiro cavalo, o cavalo branco. O primeiro selo. Ok. Essa igreja teve duas fases. Uma fase boa e a segunda fase dela não tão boa. Agora, quando a igreja muda de condição, ela também muda de fase. Então, a igreja de Éfeso teve uma fase boa, forte, mas esqueceu do primeiro amor. Aí Jesus diz, Lembra-te, pois, de onde caíste. Verso 5. Capítulo 2, 5. Arrepende-te e a pratica as primeiras obras. A igreja de Éfeso aceitou esse conselho, tanto que mudou de fase. Ela foi para qual fase? Foi para a fase da igreja de Esmirna. E a igreja de Esmirna esteve no cenário mundial do ano 100 a 313, como colocam alguns historiadores, período da conversão de Constantino, ou ano 323. Tem ali uma diferença de 10 anos. Ok. A igreja de Esmirna foi uma igreja fiel. E agora eu preciso que vocês tomem atenção comigo para terem algumas informações em mente para o que nós vamos ver na segunda história, que nós vamos avaliar, que é a de números 25. E, a propósito, o título dessa reflexão poderia ser Apostasia às margens de Canaã, ou a apostasia do Jordão. Nós vamos ver que na apostasia do Jordão, uma das maiores apostasias de Israel, eles cometeram, estando há mais ou menos dois meses de entrar em Canaã terrestre. Ok. Nós vamos avaliar essa segunda história já já. Voltando para Esmirna. Então se atentem aos detalhes agora. A igreja de Esmirna foi uma igreja fiel. Se vocês quiserem um comentário bem detalhado da igreja de Esmirna, estudem o capítulo 2 e 3 do Grande Controversa, o Grande Conflito. Ali vai falar sobre os mártires. Ali vai falar que durante o período da Esmirna, inclusive a história que eu mencionei do homem romano, que se colocou junto com os sete que estavam cantando, foi no período de Esmirna. Foi nesse período que temos a história de um dos discípulos de João, a história de Policarpo. Nesse período, eles matavam tantos cristãos, tantos cristãos, que o Império Romano chegou a pensar. O sangue desse povo é igual semente. Quantos aqui conhecem um pouquinho de roça? Se eu pegar um feixe, um feixe de braquiária com semente e sacudir na horta, o que vai acontecer? Nunca mais você acaba com aquilo. É uma coisa terrível. Os mártires eram assim. Quanto mais eles matavam, mais surgiam para tomar o lugar daqueles que haviam sido mortos. Então, nesse período da Igreja de Esmirna, eu até quero ler para vocês um fragmento do Grande Conflito, que eu acho extraordinário. Na página 41, diz assim, se referindo a esse período da Igreja de Esmirna, diz assim, Embora os cristãos fossem privados de todo conforto, e muitos excluídos até mesmo da luz do sol. Por que muitos foram excluídos até mesmo da luz do sol? Se recordam? Se recordam? Já leram, né? Por quê? Se escondiam nas cavernas e especialmente nas galerias romanas, que estendiam-se por quilômetros. E tem uma outra parte nesse capítulo que ela fala que muitos, ao entrarem ali, se despediam a última vez da luz do sol e entravam, porque sabiam que iriam morrer por ali mesmo. Mas a parte que eu quero ressaltar é, Tendo o lar no seio da terra, obscuro, contudo, não se ouvia dos lábios daqueles cristãos queixa alguma. Ou seja, nenhuma queixa. Eles entravam ali, e muitos morreriam ali mesmo, sepultavam os seus mortos juntos com eles, mas não reclamavam de nada. E hoje em dia nós estamos na fase do crente reclamão. Se perde o emprego, reclama. Se dá uma confusão com a mulher, reclama. Se o menino desobedece, reclama. Se falta dinheiro, reclama. Se o telhado está com vazamento, igual outro dia estava na minha casa, reclama. Irmãos, esses homens aqui, essas mulheres, essas crianças, perderam todo o apoio humano, toda a segurança. Contudo, não tinha nos seus lábios uma só queixa. E Satanás viu, eu não vou conseguir vencer esse povo nunca. Quanto mais eu oprimo esmirna, mirra. Mirra era uma planta odorífera que, quanto mais era macerada, mais intensamente ela exalava um cheiro agradável. Se eu macerasse uma mirra aqui, ela iria inundar tudo isso daqui. Então, essa fase da igreja, esmirna é porque os cristãos exalavam um cheiro de salvação. E aí o império romano pensou, se nós continuarmos assim, nós vamos tornar todo o império cristão. E então Satanás mudou a sua tática. O que foi que ele fez? Ao invés de perseguição, o que foi que ele fez? Ele se uniu à igreja. Ele removeu a perseguição. Irmãos, uma igreja que não sofre perseguição é uma igreja adormecida e morna. É a perseguição que reaviva os cristãos. E aí Ellen White diz logo à frente do que eu li ali, que ela fala assim, a prosperidade que acompanhou a igreja era um veneno muito mais letal do que a perseguição. Porque Satanás conseguiu astear no seio da igreja a sua influência. E aí segue o capítulo ali dizendo, nas páginas 43 em diante, que foi feita uma concessão por parte do paganismo e por parte do cristianismo. O cristianismo abriu mão de alguns aspectos importantes da doutrina e o paganismo também. Também houve então uma união. Ali começou um romance entre a igreja e o Estado. Tanto que quando vamos para a terceira fase da igreja, de Pérgamo, que foi de 313 ou 323 até 538, já vem o nome Pérgamo, que significa elevado, exaltação. A igreja começou a desfrutar de grandes privilégios. Ser cristão naquela época era status. Até o imperador se tornou cristão. Então ser cristão naquela época era maravilhoso. E aí se banalizou o cristianismo. Houve um declínio espiritual terrível. Prosperidade, meus irmãos, é um veneno. Como igreja e como indivíduos, nem todos estamos preparados para lidar com a prosperidade. A adversidade é um instrumento mais poderoso na mão de Deus para purificar o nosso caráter. Na verdade, o maior discurso de Cristo, página 10, diz que os sofrimentos e as perseguições são as duas principais obreiras de Deus na purificação do caráter do seu povo. E isso aconteceu com a igreja de Pérgamo. Muita prosperidade, muito reconhecimento foi igual à apostasia. Olhem aí comigo o capítulo 2, verso 12. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve, Isto diz aquele que tem a espada aguda de dois fios. Verso 13. Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. A igreja passou a habitar onde agora? Onde estava o trono de Satanás. Esta igreja desceu, ela avançou num declínio tão grande, que no ano 538 se tornou papado, como diz o evento final. Ela passou a habitar onde estava o trono de Satanás. Mas ainda retens o meu nome. E aí segue dizendo, verso 14. Mas algumas coisas tenho contra ti. Por quê? Tens lá na igreja os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios, da idolatria e para fornicarem. Irmãos, qual foi um dos elementos que levou a igreja de Pérgamo à queda e apostasia? A doutrina de Balaão. Eita doutrina poderosa. Conseguiu afundar a igreja que Cristo fundou. Porque foi Cristo que fundou a igreja apostólica. Essa igreja estendeu-se para o período de Pérgamo. E nos dias de Pérgamo, essa mesma igreja que Cristo tinha fundado, não suportou a doutrina de Balaão. Então a doutrina de Balaão é uma doutrina perigosa. Conseguiu afundar a poderosa igreja de Esmirna. Agora eu quero analisar com vocês o seguinte. Por que na estrutura da carta de Pérgamo, é feita uma conexão com a história de Balaque e Balaão? Parece estar solto aqui. Do nada menciona. Vocês estão seguindo a doutrina de Balaão, que ensinou Balaque a lançar tropeço nos filhos de Israel? Então nós precisamos avaliar a história de Balaão para vermos qual doutrina que Balaão ensinou que levou Israel também à queda em números 25 diante do Jordão. Mas antes de avançar para lá, eu quero raciocinar um pouco mais com vocês aqui no capítulo 2 ainda. Por que no capítulo 2, ao falar do namoro da igreja com o Estado, é mencionada a história de Balaão e Balaque? Vocês sabem qual é o significado do nome Balaque? Os nomes são importantes. Jacó, enganador. Israel, aquele que luta com Deus e vence. Os nomes são importantes. Vocês sabem o que significa o nome Balaque? E o nome Balaão? E as tendas? O que significa tendas? O povo de Deus. E o que significa, então, tendas palacianas ou tendas do palácio? O que significa ali palácio, como a gente viu ontem? O palácio, uma representação... Exatamente, do Estado, do poder civil. E tendas? O povo de Deus. Então, quando Daniel 11, 45, diz que o papado, ou o rei do norte, vai estabelecer as suas tendas palacianas entre o Mar Grande e o Monte Santo e Glorioso, ele está dizendo que vai haver um decreto dominical impedindo as pessoas de acessarem a verdade. Vocês não acham que o mesmo pode estar acontecendo aqui? Porque Balaão era o quê? Era um profeta. E a irmã White até diz que ele era um profeta de Deus, antes de se apostatar. Então, ele era um profeta de Deus apostatado. Então, ele é uma representação do poder religioso. E Balaque, quem era? Era o rei Moabita. Então, nós temos a união de um profeta apostatado com um rei. O que está acontecendo aqui? União de igreja e Estado. O nome Balaão significa abominação. É um termo religioso ou civil? Religioso, naturalmente. Balaque é desolador. É um termo religioso ou civil? É mais, os exércitos são destruidores. Então, ali nessa história, nós temos o início de união de igreja e Estado. Balaque representando o poder civil e Balaão representando o poder religioso. Ok? E isso fica claro no grande conflito. Agora, o interessante é que o autor, João, escolheu justamente a história de Balaque e Balaão. Ele poderia ter escolhido a história também de Jezabel e Acabe, porque Acabe era o quê? O rei. E Jezabel, uma profetisa pagã. Eles se casaram. E até o livro de 1º Reis, capítulo 22, 21, é, por ali, 20, 21, diz que Jezabel incitava Acabe contra os profetas e contra Elias. Ou seja, o poder religioso incitando o Estado. Mas qual história temos no Antigo Testamento em que personagens são representação de igreja e Estado? Vocês conseguem se recordar? Vocês conseguem se recordar mais alguma história no passado em que o poder religioso e o poder civil são representados, estando unidos, em histórias? Por exemplo, as que nós mencionamos? É, eu não consigo ver, mas a história de Esther, Daniel 6, os príncipes, que ali tem uma roupagem religiosa, porque eles estabelecem um decreto religioso, e Dario, e por aí vai. Mas o interessante é que na história de Pérgamo, foi utilizada a história de Balaque e Balaão para ser uma representação do que estava acontecendo naqueles dias. Ok? Então vamos avançar agora para o Antigo Testamento. Antes de irmos lá, mas podem ir caminhando para números 25, eu quero ler um texto para vocês. Números 25. Grande Conflito, página 457. Essa página é fácil de memorizar, por que ela é fácil de memorizar? Por que essa página é fácil de memorizar? É a página 457. Início da profecia dos 2300 anos. Então, não podemos esquecer a página 457, ok? Isso se chama Memorização por Associação. A página 457 do Grande Conflito diz, A história do Antigo Israel é um frisante exemplo da experiência da Igreja Adventista. Que texto claro, né? Não precisa nem de exegese. A história do Antigo Israel é um frisante exemplo da experiência da Igreja Adventista. Deus guiou o seu povo no movimento Adventista, assim como Ele guiou Israel a saírem do Egito para Canaã. É um texto claro e só para termos em mente que a experiência de Israel, com todos os percalços que eles tiveram, é uma representação da nossa experiência desde 1844 para cá. Então, da mesma maneira que Israel enfrentou determinados problemas desde a saída do Egito até o estabelecimento em Canaã, o nosso movimento, o movimento Adventista, certamente também enfrentou e enfrentará dificuldades semelhantes. Por exemplo, ao sair do Egito, Israel teve a dieta alterada, não teve? Israel teve a dieta alterada. E na nossa experiência, houve algum momento que Deus alterou a dieta do seu povo? Deus alterou a dieta do seu povo. No antigo Israel, como que Deus estabeleceu o sistema de educação? Vocês se recordam? Antes. Em casa. Os pais deveriam colocar o quê? Entre os frontais dos filhos? A lei de Deus. E não no filho do vizinho ou no primo. Não. Cada criança e o texto diz, das suas portas para dentro, deveriam ter entre os frontais a lei de Deus. Então, também deu uma mensagem de educação e assim por diante. De maneira que a história de Israel, desde o Egito até Canaã terrestre, é uma perfeita ilustração da história do povo Adventista de 1844 em diante. Vamos lá para números, então. Números. Ok. Agora nós vamos traçar, então, alguns paralelos entre a igreja de Esmirna e Pérgamo, com a experiência de Israel. Voltem aí comigo a números 22, verso 12. O verso 11 antes. Eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Vem agora, amaldiçoa, porventura poderei pelejar contra ele e expulsá-lo. Verso 12. Então disse Deus a Balaão, Balaão, você não irá com eles, nem amaldiçoará este povo Israel, porquanto este povo é um povo bendito ou abençoado. Avançam aí para o capítulo 23, de números. Verso 20. 23, 20. Todos estão lá? Amém ou misericórdia? 23, 20. Eis que recebi, disse Balaão, mandado de Deus para abençoar, pois ele tem abençoado e eu não posso revogar a benção de Deus. Aí o verso 21. Não viu pecado em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor é o seu Deus. Meus irmãos, nós estamos falando em um momento em que Deus não viu o que em seu povo? Pecado. Então eles estavam em qual condição? Na condição da igreja de Pérgamo ou na condição da igreja de Esmirna? Na condição da igreja de Esmirna. Então Balaão sabia que um povo purificado é um povo blindado. Meus irmãos, quando nós nos colocamos diante de Deus com sinceridade de coração, nem mesmo todo o inferno pode contra essa alma. A palavra de Deus diz, irmão Ait, que quando um cristão sincero se coloca de joelho, as maiores forças do inferno se estremecem e não tem poder contra essa alma. Satanás sabia que, na maneira que Israel estava, sendo um povo purificado, um povo santo, ele não conseguiria acesso. E por que que eles estavam purificados nesse momento? Nós estamos a quanto tempo deles avançarem para Canaã terrestre? Agora vamos ver esse dado cronológico. Vamos ver esse dado cronológico. Vamos a números 33. Números 33. Uma pergunta. E podem responder em couro. Quanto tempo Israel permaneceu caminhando do Egito até Canaã? Quanto tempo? Não. Mas eu que perguntei. Quanto tempo? Olha, vocês vão precisar de me falar para nunca mais esquecer. Quanto tempo Israel caminhou do Egito até entrar em Canaã? Quanto tempo? Precisamos ser específicos na resposta. Olhem aí então. Vamos ver. Capítulo 33 de Número. Aqui já vai começar. Vamos começar a ver alguma coisa. Capítulo 33 de Número, no verso 38. Então Arão, o sacerdote, subiu ao Monte Or, conforme ao mandado do Senhor, e morreu ali, no quinto mês do quadragésimo ano. Então, no mínimo, até agora são quantos anos? Não. Quarenta anos e? Cinco meses. Porque ele morreu no quinto mês do quadragésimo ano. Então, até a morte de Arão, eles já tinham caminhado quanto tempo? Quarenta anos e onze meses, ok? Quarenta anos e onze meses. Na verdade, olhem aí Deuteronômio, capítulo 1, comigo, que nós vamos ver que foi até um pouco mais que eles caminharam. Deuteronômio 1, todos estão lá? Amém ou misericórdia? Então, é um pouquinho à frente. Deuteronômio, capítulo 1. Deuteronômio 1. Chegaram lá? Verso 3. E sucedeu que, no ano quadragésimo, no mês undécimo, o primeiro dia do mês, Moisés fez o seu discurso, antes de Israel entrar em Canaã. Então, quanto tempo eles caminharam? Quarenta anos, onze meses e um pouquinho ainda. Então, praticamente foi quase quarenta e um anos. Eu só estava brincando com vocês, né? É claro que não é tão relevante saber que são onze meses também. Mas foi quase quarenta e um, na verdade. Então, se nós usarmos a lógica de aproximação, não deveria ser quarenta, mas quarenta e um. Porque um décimo está mais perto de dois do que de um. Ok. Então, eles caminharam quarenta anos e onze meses. E Arão morreu em que mês do quadragésimo ano? No quinto. Agora, voltem a números vinte. Vamos ver quando ele morreu. Verso vinte e oito. E Moisés despiu a Arão de suas vestes e as vestiu em Eleazar, seu filho. E morreu Arão ali sobre o cume do monte. Então, aqui em números vinte, nós estamos em que período? Nós estamos em quanto tempo de caminhada aqui em números vinte? Quarenta anos e cinco meses. Certo? É nova teologia ou está bem claro? Está claro, né? Quarenta anos e cinco meses. Ok. Faltavam quantos meses para eles entrarem em Canaã? Só contar, né? Quarenta e cinco, quarenta e seis, quarenta e sete, quarenta e oito, quarenta e nove, cinquenta, cinquenta e um. Seis meses. Mas, entre o capítulo vinte de números e o capítulo vinte e cinco, que é o capítulo que nós vamos estudar, lembram que ao início eu falei que eles cometeram essa terrível apostasia, faltando praticamente dois meses somente? É porque, depois de números vinte até números vinte e cinco, tiveram ainda alguns eventos. Eles levantaram o acampamento, que era uma coisa demorada. Tem a experiência de números vinte e um, que foram as serpentes que estavam picando os israelitas. Aí foi construída uma serpente chamada Neustan, colocada na haste de ferro. Então, passaram-se alguns meses. Retomemos o raciocínio, então, inicial. Então, nós sabemos que quando estamos em números vinte e cinco, de fato, Israel estava com um pé em Canaã e outro fora. Números vinte e um, olhem comigo, números vinte e um. Todos conhecem a história de números vinte e um, não conhecem? Números vinte e um, Israel começou a murmurar. Eles não queriam o pão do céu, você acredita? Deus estava dando o pão do céu para eles e eles falaram que aquilo era um pão vil, como diz o verso vinte, como diz o verso cinco de números vinte e um. Nossa alma tem fastio deste pão vil. Desprezaram a dieta que Deus havia estabelecido para eles. Irmãos, vamos começar por aqui. Aqui faltava menos de cinco meses para entrar em Canaã. E o que o povo começou a fazer? A rejeitar a dieta que Deus tinha estabelecido. Às margens de Canaã, o povo achou que aquela dieta não era boa o suficiente. Aquela dieta, como diz o texto, era vil, privava o povo de maiores prazeres. Como diz outras partes do livro de números, eles queriam as cebolas e os alhos porós. Então, uma das coisas interessantes que já podemos entender aqui, quando Israel espiritual estiver perto de entrar em Canaã celeste, o que eles vão fazer? Vão começar a rejeitar a dieta que Deus estabeleceu. Muito bom, parabéns, muito bom isso mesmo. Vão começar a rejeitar a dieta que Deus estabeleceu. Eu não vou traçar raciocínio se isso tem acontecido ou não, mas eu creio que todo mundo é que é sabedor do que acontece ou não. Mas uma coisa eu sei, antes de o povo de Deus avançar para os momentos finais de Canaã celestial, a dieta que Deus estabeleceu vai ser rejeitada. E aí Deus, então, precisa fazer uma sacudidura. E é o que acontece em números 21. Nós vamos ver que nos últimos cinco meses, meus irmãos, aconteceram duas grandes sacudiduras. Porque Deus precisava peneirar pela última vez o seu povo para que só o metal valioso entrasse em Canaã terrestre. E em números 21, nós temos a primeira sacudidura. E a primeira sacudidura aqui consistiu em rejeitar a dieta que Deus havia feito. E outro elemento importante. Qual é o outro elemento aqui? Desacreditaram na expiação da cruz de Cristo. Porque foi colocado, como diz o texto, uma serpente numa haste de uma cruz. Aquilo ali representava a morte de quem? A morte de Jesus. E todo aquele que olhasse para aquela serpente em cima da cruz, seria curado. Ou seja, eles deveriam aceitar o sacrifício de Cristo. Deveriam aceitar a expiação de Cristo. Deveriam aceitar a mensagem do santuário. E nem todos quiseram fazer isso. Aqui nós temos a rejeição da mensagem da justiça pela fé. A mensagem que, segundo a irmã White, é a que vai se tornar em um alto clamor. Evangelismo 190. Muitos perguntam, a mensagem do terceiro anjo é a mensagem da justiça pela fé? Respondo e digo, sim. Verdadeiramente a mensagem do terceiro anjo é a mensagem da justiça pela fé. Uma mensagem que convida o povo a olhar um Redentor que salva o mundo. Então Deus precisava que nesse momento se tomasse uma decisão. Irmãos, eu quero que vocês raciocinem comigo. Eu quero que vocês raciocinem junto comigo. Nós estamos vendo aqui a experiência dos nossos patrícios. Dos nossos pais no deserto. E não pensem que a nossa trajetória vai ser diferente. Adornada com pétalas de rosa, nós vamos entrar de bico para a canaã celestial. Não vai ser assim. Nós vamos passar pelas mesmas encruzilhadas que eles passaram. Nós vamos enfrentar as mesmas batalhas e dificuldades que eles enfrentaram. E o texto diz, Altacílio, que a mensagem divisora naqueles dias foi a mensagem da cruz de Cristo. No nosso próximo encontro, hoje à tarde, nós vamos falar um pouco sobre isso. A importância da cruz de Cristo na mensagem da justificação pela fé. No alto clamor dos três anjos. Aqui o verso 7 diz. 21, 7. Por isso o povo veio a Moisés e disse. Moisés, pecamos. Pecamos porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Primeiro elemento importante. A igreja no deserto fez o quê? Reconheceu a sua condição. Reconheceu a sua condição. Todos sabemos que não, porque o texto diz que muita gente morreu. E interessante que aqui não fala o número. Números 11 fala a quantidade que morreu. Números 25 fala a quantidade que morreu. Aqui não fala a quantidade que morreu. 7, 21, 7. Isso. Pecamos. E aí segue o verso. Verso 8. A picada da serpente aqui é um símbolo do pecado, tá irmãos? E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. E sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando este olhava para a serpente de metal, vivia. Estes que se arrependeram dos seus pecados, ainda que tivessem sido picados, eles alcançavam a salvação. Essa foi a primeira grande sacudidura há cinco meses, quatro meses, ou poucos dias antes de entrarem em Canaã terrestre. Deus, então, purificou o povo. Por isso que Números 22, verso 12, diz que o povo era bendito. Porque tinha acontecido o quê? Com os iníquos de Israel. Haviam sido sacudidos. Só quem olhava para a serpente, que era um símbolo da morte de Cristo, viveu. Mas ainda existia alguma escória. E era necessário agora Deus trabalhar mais profundamente no coração daquele povo. Era necessário Deus trabalhar mais profundamente. olhando assim a olho nu. Balaão olhava. Esse povo é um povo santo. Esse povo é um povo bendito. Mas Deus que perscruta um pouco mais fundo que o olhar humano. Na verdade, Deus olha o núcleo do nosso coração. Ele sabia que no meio daquela plantação de trigo ainda tinha joio. E Deus, então, trabalha agora para fazer a segunda sacudidura e a purificação completa de Israel. Deus precisava mostrar para Israel que muitos ali não se conheciam ainda. Olha aí, Números 31, verso 15. E Moisés disse-lhes para os israelitas, Deixaste viver todas as mulheres? Eis que estas foram as que, por conselho de Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel de transgredir contra o Senhor no caso de Peor. Por isso veio aquela praga entre a congregação do Senhor. Então Balaão sabia. Só existe uma maneira. Vamos para Números 25, tá? Só existe uma maneira de eu ter condições de tocar nesse povo. Eu preciso levar esse povo ao pecado. Eu preciso levar esse povo ao pecado, porque senão eu não vou conseguir tocar neles. E qual foi o método que ele usou? Ele usou mulheres. Ele usou mulheres bonitas. Mulheres atraentes. Ele usou, na verdade, uma artimanha que ele sempre tem usado. Desde os dias muito passados. Muitos grandes homens têm caído por essa questão, pelas questões morais. Agora, será que as questões morais não têm nada a ver com as questões alimentares? Ou tem alguma coisa a ver? Tem tudo a ver. Eles queriam carne, os alhos porós, queriam essas coisas. E aí Satanás sabia que como eles estavam excitados, porque o texto não diz que a carne excita, Satanás falou, olha, vou colocar umas mulheres bem bonitas aqui e eles vão cair mesmo. Irmãos, Satanás tem usado, muitas vezes, as questões morais para atingir o povo de Deus. Infelizmente. Por isso que Deus forneceu uma dieta, como diz o próprio patriarcas e profetas, que iria mantê-los com essas questões mais controladas. Eles não iriam animalizar as suas naturezas. Então, Satanás sabia que pelo fato de eles ainda estarem desejando, não um alimento que iria promover o melhor sangue, poderia usar esse recurso. Então, mulheres bonitas foram enviadas. E cativou a atenção de alguns, e aí lembra, alguém usou a ilustração de, ah, o irmão, de móvel primeiro, o resto vai atrás, né? Um israelita viu, nossa, que bonito, o outro também, daí a pouco, estava lá, um monte de israelita, aprontando. Essa foi a segunda grande sacudidura, mas nós vamos ver o teor dessa sacudidura. Números 25, todos estão lá? Números 25. Verso 1. E Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Elas convidaram o povo aos seus sacrifícios, aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Juntando-se, pois, Israel, a Baal, peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés, toma-os, cabeça do povo, e enforca-os ao Senhor diante do sol, e o ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. Verso 9. E os que morreram daquela praga foram 24 mil pessoas. Muitas pessoas morreram, mas a sacudidura concluiu-se. Agora, Israel poderia avançar purificado para Canaã terrestre. Irmãos, estas mulheres, na verdade, elas tinham um objetivo. O objetivo não concluiu-se com as mulheres simplesmente ao deitar-se com aqueles homens, levando-os à fornicação. Mas o objetivo final era levá-los a sacrificar aos seus deuses. Mas não para por aí. Eu quero que vocês avancem comigo para o livro de Salmo. Salmo 106. O livro dos Salmos. Nós vamos ver que foi além de sacrificar aos deuses. Salmo 106. E a proposta é um texto em Ellen White que ela fala que deveríamos memorizar o Salmo 106. Que fala sobre as apostasias de Israel no deserto. Então, essas mulheres levaram a Israel à transgressão da lei de Deus. Imoralidade sexual. E eles começaram a sacrificar aos deuses pagãos. Mas não é só isso. Eles fizeram uma outra coisa muito grave. capítulo 106 verso 28. Também se ajuntaram com Baal Peor se referindo a números 25 e comeram os sacrifícios dos mortos. Eles não só sacrificaram a deuses mas comeram alimentos que haviam sido sacrificados aos mortos. Irmãos, os israelitas criam a imortalidade da alma. Mas antes de entrar em Canaão o que eles fizeram? Eles aceitaram essa doutrina. Eles aceitaram a doutrina da imortalidade da alma. E aí eu penso, é claro que tudo isso precisa ser trazido para os nossos dias. E aí eu penso, será que isso pode acontecer nos nossos dias? Será que como um adventista do sétimo dia hoje poderíamos aceitar a imortalidade da alma? sabe? Eu acredito que para Israel cinco meses antes se fosse dito vocês vão aceitar a imortalidade da alma. Eu acredito que eles diriam jamais. Nós sabemos que isso não existe. Mas quando uma pessoa cai em pecado, cai em transgressão, o que acontece com as suas percepções? Ficam embotadas. Ficam embotadas. A irmã White fala no Grande Conflito que ninguém melhor do que os cristãos aprenderam como perseguir os seus irmãos, se referindo à igreja de Pérgamo. Mas como pode? Hoje eu estou congregando junto, amanhã eu estou levando para matar? Irmãos, quando nós saímos da plataforma segura que é estar sob as mãos de Deus, as nossas percepções se embotam. As nossas percepções já não têm mais vigor ou condições de discernir as coisas. Esse texto, Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangelicos, na página 409, olha só, muitos se levantarão em nossos púlpitos, tendo nas suas mãos a tocha da falsa profecia acesa na infernal tocha de Satanás. Será que é coisa boa que vai sair? Não. eu não posso afirmar que é o domingo sendo pregado, eu não posso afirmar que é a imortalidade da alma, mas uma coisa eu posso afirmar, esta doutrina que muitos, e diz que também que são muitos, não todos, mas que muitos vão se levantar em nossos púlpitos, tendo nas mãos a tocha da falsa profecia, ela foi acesa na infernal tocha de Satanás. Então, coisa boa é que não vai ser. Coisa boa é que não vai ser. eu quero ler outro texto para vocês da coleção Spaulder-McGain, página 10, diz assim, vi que a igreja nominal e também os adventistas nominais, semelhantemente a Judas, vão denunciar os santos para os católicos, pretendendo obter a influência dos católicos. Os santos nessa altura vão ser um povo desconhecido, pouco conhecido pelos católicos, mas a igreja e os adventistas nominais que conhecem a fé e os costumes desses santos, irão traí-los e vão entregá-los aos católicos como aqueles que desprezam a instituição do povo, ou seja, estes guardam o sábado e estão ignorando o domingo. então aqui está dizendo que muitos dos nossos vão fazer o que? Vão não só guardar como vão querer impor isso a outras pessoas. Ah, mas isso é muito grave, irmãos, tire o discernimento de uma pessoa e ela vai fazer coisas terríveis. Quantas pessoas que a gente conhece talvez que eram cristãos fervorosos e estão numa vida devassa, numa vida profana, eu tenho amigos que estudaram comigo na época que eu fui aluno no Ieste que até homossexuais se tornaram depois de terem estudado tudo o que estudaram se tornaram homossexuais. Meus irmãos, se perdermos as nossas percepções espirituais e embotarmos a nossa mente nós somos capazes de qualquer coisa. É possível um cristão genuíno matar alguém se 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 afastar do Senhor? Sim, é possível. então por que ele não pode crer no domingo também? É até mais fácil, não envolve derramamento de sangue? Então nós precisamos estar alicerçados na palavra meus irmãos, porque da mesma maneira que pouco antes de entrar em Canaã terrestre, Israel enfrentou terríveis apostasias, eu acredito que da mesma maneira o povo de Deus, o remanescente final, antes de cruzar os portais celestiais, precisam estar atentos, pois vamos enfrentar grandes dificuldades também, e se nós não estivermos despertos, nós não vamos ser os perseguidos, nós vamos ser os perseguidores, irmãos, e no plano de Deus é muito melhor ser o perseguido, é muito melhor ser o perseguido do que ser o perseguidor, nós precisamos entender que a história do passado lança luz do que vai ser no nosso futuro, e da mesma maneira que por falta de submissão a Deus, eles caíram em terríveis pecados no passado, nós não estamos mais seguros do que eles, nós não estamos mais seguros que eles, o Atacir falou que às vezes a serpente morde, a gente acha uma delícia, mas é verdade, irmãos, com isso alguém pode pensar, olha, o Silveirino está falando que a igreja é Babilônia, irmãos, Israel não se tornou Babilônia por ter feito tudo isso não, Israel não se tornou Babilônia por ter matado Jesus, existiu um tempo profético, eu não estou dizendo isso, eu só estou dizendo que o fato de sermos a igreja remanescente não quer dizer que nós não vamos sofrer sérios ataques e muitas perdas muitas perdas vamos ter e se o nosso discernimento não tiver aguçado não sei quantos ouviram o Otacir falando mas Satanás se apresenta com a sua melhor face irmãos muitas vezes eu não sei quantos já passaram por isso mas eu passo direto e alguém vai falar Silverino eu sonhei ontem isso e aquilo será que é o que eu falo muito turva vocês já leram no grande conflito onde Eli White fala que os apóstolos vão aparecer e ficar andando por aí pregando pelo planeta terra demônios vão personificar os apóstolos e aí Pedro vai chegar e falar não você está lendo foi eu que escrevi Paulo eles vão começar a pregar os apóstolos meus irmãos e achar que eu vou me colocar diante de Pedro e querer argumentar com ele os demônios viram Pedro escrevendo ele sabe muito bem o que Pedro escreveu por isso que nós precisamos estar com os nossos sentidos despertos com a nossa mente desembotada porque senão nós vamos estar entre aquelas muitas perdas que nós vamos ter antes de cruzarmos Canaã Celestial nós vamos ver muitos dos nossos irmãos tombarem e nós precisamos estar firmes no Senhor para que possamos ajudar ou não tombarmos junto com eles poderíamos com toda segurança afirmar que o maior número entrou agora não poderíamos com segurança afirmar que esse maior número que entrou todos morreram salvos irmãos eu agradeço então pelo carinho pela presença de todos vocês aqui nessa manhã eu não posso deixar de adverti-los quanto a necessidade de estudarmos as escrituras porque é muito fácil dizer que aquilo que ele falou está errado aquilo outro está errado sem eu ter o mínimo de honestidade de chegar em casa e tentar ver se isso é assim mesmo então que possamos chegar em casa estudar as escrituras para que ela realmente possa ser o nosso travesseiro quem tem filhos às vezes as pessoas me falam assim seu menino o que eu faço meu menino tem tantos anos mas ele não estuda a bíblia eu falo irmão quantos minutos por dia ele vê você com a bíblia na mão aí eu saio de manhã chego de noite então ele quase nem vê eu falo então ele só está seguindo os passos do pai nós podemos falar e as pessoas se levantam mas quando nós fazemos as pessoas se movem então vamos dedicar tempo para estudar as escrituras vamos fazer o nosso culto familiar com fervor eu viajo muito pelo Brasil e fora dele meus irmãos eu já participei de culto familiar que só faltou o defunto no meio da sala porque até velório eu já via velório mas animado tem uns velórios até animado né o pessoal canta forte mas tem culto familiar que é pior do que um velório é mais um culto de bocejo do que um louvor a Deus precisamos começar a levar mais a sério essas coisas culto no lar consagrar as famílias quem é o sacerdote do lar orar com os seus consagrando a família se o varão tombe em casa o resto já caiu há muito tempo então vamos nos colocar nas mãos de Deus vamos nos colocar nas mãos de Deus vamos realmente dobrar os nossos joelhos se nós não quisermos estar entre os que foram picados pela serpente e caíram e aqueles que foram seduzidos pelas moabitas e aceitaram a imortalidade da alma precisamos estar firmes no Senhor essa é a única segurança que temos a palavra de Deus amém 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 Legenda Adriana Zanotto